Olá, o seu cão já destruiu a própria cama? Já mordeu e rasgou ela inteira? Ou pior, ele já comeu pedaços da própria cama? Bom, se você não quer que isso aconteça de novo, você precisa conhecer a cama bunny alumínio da Bunny Toys. A cama bunny alumínio possui estrutura super resistente, um sistema anti-mordidas que dificulta muito a sua destruição. É por isso que ela é especialmente indicada para cães que adoram moer coisas. Neste vídeo, eu vou te dar três dicas para você poder tirar o melhor proveito dela. O meu nome é André Barreto e eu trabalho com atestamento de pães há 20 anos. É o André Luiz Barreto. Prepara os cachorros para filmes, seriados e novelas. Para acostumar o seu cão a usar a cama apenas para descansar e para dormir, em primeiro lugar, monte a cama de acordo com as instruções do fabricante. Mas faça isso longe do seu cão. Manusear a cama na frente dele demasiadamente poderá estimular ele a cavar e a roer a cama. Após montar a cama, mantenha a cama guardada e apresente ao seu cão apenas com supervisão, de preferência quando ele estiver cansado, com sono e com a sua necessidade de mastigação suprida. Dessa forma, as chances dele agir de forma imprópria com a cama são bem menores. Para estimular o seu cão a se aproximar e subir na cama, deixe alguns petiscos ao redor e em cima dela. Você também pode usar uma toalha ou um entredom com o cheiro dele, para que ele se sinta mais seguro com a nova cama. A maioria dos cães sobre de primeira na cama ban e alumínio, mas indivíduos mais inseguros necessitam um pouco mais de ajuda e de paciência. Certifique-se que a cama esteja firme e que não vá derrapar. Caso contrário, quando ele subir, ele pode se assustar com a instabilidade ou com o deslize dela. A cama ban e alumínio é elevada e evita o contato com o piso frio, o que é ótimo, especialmente no inverno. No verão, a cama ban e alumínio é bem mais fresca do que aquelas camas tradicionais. E por ser elevada, é super indicada para cães com problema nas articulações, pois exige menos esforço do cão para se levantar. Conchunte antes do seu veterinário. Se você realmente oferece atividade física e mental para o seu cão e mesmo assim ele insiste em morder a cama, especialmente quando ele está sozinho, talvez ele esteja sofrendo com a ansiedade por separação. Neste caso, acostume o seu cão a ficar sozinho aos poucos, inicialmente por pequenos períodos do dia, e depois vá aumentando gradualmente o tempo. Se for necessário, peça ajuda profissional. Caso alguma parte da cama seja danificada, substitua imediatamente. Você não precisa comprar outra cama. O tecido e as partes dela podem ser comprados separadamente. Bom descanso, bom proveito para você e para o seu cão.